Essa notícia interessa basicamente a quem declara imposto de renda nos Estados Unidos. Hoje é o dia de entregar a sua declaração até o final do dia, ou então solicitar uma extensão automática por seis meses. A CNN compilou algumas coisas importantes a serem lembradas. Por exemplo, se você trabalhou em home office de um estado diferente, daquele em que seu empregador está sediado, pode estar sujeito às regras de imposto de renda de dois ou mais estados. Se você tem um ou mais filhos, também deve verificar se pode reivindicar o crédito fiscal aprimorado para crianças, que pode valer centenas, se não milhares de dólares. E por último, tenha paciência. O IRS está lidando com milhões de retornos do ano passado que ainda precisam ser processados, além de problemas de pessoal devido ao Covid-19 e também falta de financiamento necessário para a agência. Se você achar que precisa de ajuda de última hora, use as ferramentas online fornecidas em irs.gov ou irs.gov. Imagens publicadas ontem pela mídia estatal norte-coreana mostraram o líder do país, Kim Jong-un, todo contente, sorrindo e batendo palmas, como se estivesse frente a um jogo de videogame. Só que não. A cena era real e ele estava entusiasmado ao observar seu país disparar projéteis nas águas ao leste da península coreana. O teste de armas foi o décimo segundo teste do país só este ano, uma ação que a Coreia do Sul e o Japão consideram extremamente ameaçadora e perigosa. Imediatamente após o lançamento, as Forças Armadas da Coreia do Sul, as agências de inteligência e o Escritório de Segurança Nacional realizaram uma reunião de emergência para avaliar a situação e discutir contramedidas de acordo com um comunicado do Estado-Maior Conjunto. A Coreia do Norte aumentou seus testes de mísseis este ano, incluindo o lançamento de seu primeiro míssel balístico intercontinental em mais de quatro anos, em 24 de março, desafiando assim a Lei Internacional de Armas Nucleados. Mesmo depois do governo Biden ter baixado um decreto que proíbe a venda de armas montadas através da venda de kits ilegais, o aumento da violência armada tem assolado os Estados Unidos nas últimas semanas com mais de 140 tiroteios em massa só nesses primeiros meses do ano. Em Pittsburgh, ontem, dois jovens de 17 anos foram mortos e várias outras pessoas ficaram feridas depois que cerca de 90 tiros foram disparados numa grande festa. Os investigadores estão à procura dos suspeitos do tiroteio que aconteceu numa propriedade alugada pela empresa Airbnb. Este final de semana também houve dois outros tiroteios em massa na Carolina do Sul. Cem mortes até a tarde de ontem, mas muitos feridos. Em um dos incidentes, nove pessoas foram baleadas em uma festa de Páscoa num salão em Furman. Num outro incidente, 14 pessoas ficaram feridas num tiroteio no shopping Columbiana Center, em Colúmbia, no sábado. Como se vê, uma lei efetiva e restritiva no controle da venda de armas passou a ser questão de sobrevivência aqui nos Estados Unidos. A Rússia não dá mostras de que pretende arrefecer seus ataques à Ucrânia, tanto que foi um fim de semana de bombardeios pesados e uma série de novos ataques com mísseis em todo o país. Mas as forças ucranianas estão resistindo e rejeitando as exigências da Rússia de se render em Mariupol. A cidade portuária, sitiada no sudeste, está cercada por forças russas desde 1º de março. Mas as tropas ucranianas presas na cidade estão resistindo ao ataque implacável da Rússia. De acordo com a entrevista do primeiro-ministro ucraniano, Denis Chimal, ao programa This Week, da ABC, ainda existem forças militares da Ucrânia que vão lutar até o fim e que, por enquanto, ainda estão em Mariupol. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também disse à CNN que não está disposto a abrir mão de seu território na parte leste do país para acabar com a guerra com a Rússia. Isso ocorre enquanto a Ucrânia continua a sofrer muitas baixas civis. Pelo menos 191 crianças foram mortas desde o início da invasão russa, segundo fontes ucranianas, com centenas de outras pessoas feridas.